Eu vou deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas fico com o disco do pichinho assim O leste é seu Tocando em miúdos pode guardar As sobras de tudo o que chamam lá As sombras de tudo o que fomos nós As marcas de amor nos nossos lençóis As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Ou derreteu Mas devo dizer que não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito tão dilacerado Aliás, aceite uma ajuda do seu futuro amor Pro laruguel Devolva o Neruda que você me tomou E nunca leu Eu bato o portão sem fazer a late Eu levo a carteira de identidade Numa saideia Muita saudade E a leve impressão de que já vou tarde Muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade Muita saudade